A reunião ocorreu logo após a sessão plenária desta quarta-feira Segundo consta na denúncia protocolada, além de estar parada, a obra apresenta irregularidades em sua execução O presidente da comissão explicou o que será feito a partir de agora Nós deliberamos hoje a maioria da comissão para que façamos diligência junto à Secretaria de Infraestrutura para sabermos a motivação da paralisação dessa obra E aí, diante das informações que nos foram apresentadas, se for o caso, a comissão vai se deslocar até o local e verificar realmente como que está, por que está paralisada, apurar efetivamente se há alguma irregularidade As diligências junto à Secretaria de Infraestrutura tiveram início hoje mesmo Os prejuízos e o quantitativo de pessoas afetadas também serão levantados A gente não sabe o que motivou a paralisação da obra Precisamos que a CINF nos preste essas informações necessárias E em recebendo as informações, a comissão tomará as providências cabíveis A grande preocupação é porque a gente já está com o inverno chegando E a gente sabe que após o inverno fica praticamente impossível fazer qualquer manutenção nessas vicinagens Então a preocupação da comunidade é justamente essa Que já vem tendo problemas com relação à não execução da obra As informações sobre os valores do projeto e a origem dos recursos serão apuradas durante as diligências